E aí pessoal, eu aqui de novo, beleza? Miranda aí falando com vocês. Bom, sem mais delongas, vamos rodar a tal da vinheta, né? E depois a gente volta, vou falar um pouco dessa tela aqui, beleza? Então vai! Voltando aqui pra tela, aqui o espaço é pequeno, né? Ela é bem grandona, né? A tela, vocês estão vendo o tamanho dela, ela tem 1,20m... Putz, já me sujei. Ela tem 1,20m, né? Por 1,60m, né? Ela é bem grandona, ela vem até aqui, ela é super grande. Pra vocês terem ideia, deixa eu colocar aqui, ó. É que tá queimando por causa da luz, né? Ela é gigantesca, né? Essa tela aqui. Eu vou só dar uma esticada nela, que ela pegou muita tinta. E ela caiu um pouquinho, então eu vou ter que esticar ela mais um pouco. Daqui a pouco eu faço isso. Eu quero mostrar um pouco pra vocês aqui do trabalho que eu fiz, né? Foi feito o campo de trigo, né? Aquele... a última obra do Vincent. Eu acho que eu vou ligar a luz porque ele tá pegando com a maíra. Eu já volto. Bom, vamos lá. Eu liguei a luz aqui, mas também não deu muito certo. Porque ela... essa porcaria dessa lâmpada aqui não vai ficar muito legal. Mas eu vou fazer uma parada bem legal aqui com vocês, que eu vou desligar a luz. Vocês vão ver o neon, né? Mesmo que eu não tenha luz negra, mas eu vou fazer um esquema aqui que vocês vão ver que a fluorescente aqui vai ficar show. Isso daqui depois eu vou trocar ideia com o cliente, né? Eu vou falar pra ele que no escuro ela vai brilhar, entendeu? E eu vou fazer o teste aqui com vocês, entendeu? Pra vocês verem como é que vai ficar legal. Então é o seguinte. Vou falar um pouco da obra, né? Essa obra foi... Só... Reformulando aqui, né? Reformulando não, né? Falando do vídeo passado. Eu... Do vídeo que eu postei aí. Esse outro que eu postei aí, tá aí no YouTube. E tá fogo, né? As coisas e tal. Mas tô aqui, tô tentando, né? Fazer os vídeos, me levantar. Me levantar aqui, tá? Nossa, vocês não sabem o que que tem aqui. Ah, não. Eu pensei que era um caramujo. É a tinta. Nossa. Artista é muito louco, né, cara? Tu vê, eu não uso droga não, hein? Viagem louca. Eu pensei que era um bicho, mas é um bicho, não é? Não, é a tinta. É a tinta, é? Ixi, que doideira aqui. Eu pensei que era um caramujo. Eu ia mostrar pra vocês ali. Bom, então o negócio é o seguinte. Vou falar um pouco desse trabalho aí, né? Foi um trabalho bem diferente, né? Que tem grafite nele. Tá todo grafitado aí. Foi proposital que eu fiz, certo? Esse trabalho aí do Van Gogh é de 1890. Se não foi o último, foi o penúltimo quadro que ele fez. Nossa, a tinta tá saindo toda. Mas pela datação é o último quadro que ele fez, que é o campo de trigo com corvos, né? Tem um campo de trigo aqui embaixo. Aí tem uns corvos aqui que eu fiz, né? E eu peguei e fiz bem da obra original, né? Só que é grandão e tal. Então a proporção também é bem maior disso aqui. O dele é bem menor, o quadro dele, o original. E aí depois que eu pintei, né? Depois que eu fiz o primer, pintei, fiz tudo. Esperei secar um pouquinho. E depois eu vim com a tinta acrílica fluorescente. Não passei a tinta acrílica no óleo porque ela sai, né? Eu passei a tinta acrílica em cima do grafite, do spray, tá? Porque aí do spray não sai. E o spray, ele não sai em cima do óleo, tá? Ele fixa. Então você pode passar o spray em cima do óleo, mas nunca acrílica em cima do óleo. Porque a acrílica sai, ela dá uma reação. Então é sempre bom vocês terem em mente isso aí. Spray dá pra passar no óleo. Ou o óleo em cima do spray, não tem problema. Ou o óleo em cima da acrílica. Nunca acrílica em cima do óleo. Porque aí ela vai sair. Ela tem uma reação química, ela sai. Então é o seguinte, aí eu fiz esse trabalho e tal. Aí o cliente entrou em contato comigo. Falou, cara, eu tive uma ideia. Vamos fazer isso. O que você acha? Eu falei, meu, da hora, vamos fazer esse trampo mesmo. Vai ficar muito louco. E eu tô afim de fazer um trabalho diferente, né? Bom, é o seguinte. O artista que ele não inova, ele não faz coisa diferente, ele fica parado no tempo, certo? Então eu acho que se você quer ser artista plástico, se você quer ser artista, se você quer ganhar um mundo por aí, você tem que fazer coisas novas também, né? Não adianta também você ficar na mesmice, que na mesmice você vai ficar na mesmice a vida inteira, né? Você tem que produzir algo novo, algo relevante. Então de vez em quando vocês podem ver que eu faço colagem. Eu sempre tô fazendo alguma coisa diferente. Eu saio um pouco da casinha, penso diferente, vou lá e faço, né? Os próprios pequenos príncipes também são meio que surrealistas, entendeu? Faço umas paradas muito loucas com esses pequenos príncipes. Então tem muita gente que não se liga nisso aí, né? Então o que acontece? Nesse caso aqui, o cliente que me pediu, né? Queria que eu fizesse as minhas próprias letras, não fosse letra de grafite, nada e tal. E eu peguei e fiz um extensio, né? Peguei ali no Photoshop e fiz, mas só que como tá tudo fechado, não deu pra mim imprimir. Se eu imprimisse ia ficar mais certinho. Mas só que aconteceu que ficou muito louco, entendeu? Eu peguei as letras e fui fazendo aqui e tal, cortei, depois coloquei aqui no extensio, né? Fiz o meu próprio extensio e peguei e joguei aqui. Vocês viram no vídeo lá passado, né? Eu pintando, fazendo a tela por completo. Então é uma tela 100% artesanal. Eu não comprei essa tela em loja, né? Tanto que eu não conseguiria nem trazer, eu acho, pra cá. Ia ser difícil, eu não tenho carro. E o que acontece? Então foi um trabalho que eu fiz desde o começo até o fim. Entendeu? Então não tem a mão de ninguém a não ser a minha. Então, pô, isso daqui é de colecionador. Tá? Só pra gente começar o papo aí. Isso daqui é um trabalho de colecionador. Não é nem uma pessoa que gosta de arte. Isso aqui é pra colecionador, né? E tem muita gente que não sacou a ideia, né? Tem gente que não sabe ler inglês, né? Tá dando palpite e tal. Por exemplo, não sabe nem o que é distro, velho. O que é isso? O que é loser? Loser. Loser é perdedor. Perdedor, entendeu? Mas tem que ver o contexto, né? Por que que eu fiz isso daqui em cima? Sendo que a pessoa me pediu. Eu não vou falar, né? O papo que eu levo com a pessoa aqui não convém, né? Com eu colocar em vídeo, colocar assim no YouTube. Mas isso aqui tem tudo a ver com o que a pessoa pediu, o que ela gosta e tal. E isso daqui vai pro escritório, né? Quando você tá dentro do escritório, você precisa de algo criativo, muito chocante e tal. Por isso que eu falo pra vocês. Tomem muito cuidado na hora que vocês forem ver algum trabalho. E, por exemplo, tá o trabalho lá, 5 mil reais. Aí é umas tintas, não sei o que, mas é muito louco e tal. Aí você fala, pô, mas não tem merda nenhuma nisso aí e tal. Não gostei, não achei que vale 5 mil. Vale 100 reais. Mas não, o quadro vale 5 mil. Aí é que tá, entendeu? Aí a pessoa que tem um escritório, que compra arte, ela olha aquilo ali, pra ela teve um sentimento. Ela viu alguma coisa ali que tocou ela. Ela vai e compra, tá? Então, isso aí, ó, é cabeça, né? Isso aí é percepção da arte. Eu não sou crítico de arte e também não tô aqui pra dar uma aula de crítica de arte. Que também eu não entendo muito bem de crítica de arte. Eu entendo, eu sei dos meus conceitos, né? É do que eu vejo, do que eu acho que é arte. Eu acho que tudo é arte, tudo é válido. Eu só não gosto de algumas coisas, né? Aquelas coisas que envolvem criança, sabe? Pedofilia, né? Você mexer com outro tipo de religião, isso aí eu já não gosto. Aí eu não acho legal. Mas o restante, abstrato, não abstrato, expressionismo, tudo, tudo. Falvismo, impressionismo, tudo eu acho arte, tá? Tudo eu acho legal, eu acho válido. Tem ideias, né? Tem ideias que são muito relevantes. E aqui, na verdade, foram ideias, né? Aqui foi colocado nesse quadro ideias. Então, teve gente aí que chegou pra mim e falou Pô, mas eu não gostei da letra. Pô, você zoou o quadro e tal, não ficou legal, né? Você passou por cima um grafite de um quadro. Mas aí é que tá. Se eu deixasse só a releitura, ia ficar só a releitura. Mas não teve a releitura. Teve, tem ideias aqui em cima, entendeu? Tem coisas muito relevantes aqui. Por exemplo, a pessoa vai colocar lá no escritório dela, né? Como eu falei pra vocês, entendeu? Aí, quando você apaga a luz, você pode ver que ela tá brilhando. Sem luz negra, né? Sem luz negra. Se você apagar tudo, ó. Mesmo assim, ela consegue brilhar. É que aí não dá pra ver muito bem. Mas aqui, ó, vivo, dá pra ver. Se colocar uma luz negra, isso daqui vai brilhar pra caramba. Né? É que tá fechado, né? Os lugares e tal. Não dá pra me comprar luz negra. E também a situação não tá tão boa. Mas mais pra frente, eu vou tentar comprar uma luz negra pra colocar aqui. Quando eu fizer trabalho com neon, eu mostrar pra vocês, entendeu? E, então, o que acontece? Esse trabalho aqui vai cair certinho pra uma pessoa que é colecionadora de arte. E que ela vai colocar no escritório. Porque pode ser que ela esteja lá sem ideias, né? O dia não foi tão bom. Ela olha pra esse trabalho. Ela tem umas ideias, né? Começa a pintar umas ideias legais. É criativo, né? Isso daqui desperta a criatividade, entendeu? A pessoa pode trabalhar lá com negócios, né? E ela tá lá fazendo contas, tal, alguma coisa. Pô, eu queria ter uma ideia de alguma coisa. Olha pro quadro. Olha pra obra de arte e tem uma ideia, entendeu? Então, a arte funciona assim, né? Ela funciona pra dar ideias, pra você observar. Por exemplo, você quer se matar. Aí você vai e você olha um quadro lá que eu pintei. Entendeu? Aí você olha, você olha, você olha e você fala Pô, não vou matar não. Quero apreciar a arte. Então, a arte, ela tem o poder de dar apreciação. Então, quem compra um quadro meu, por exemplo, que nem um desse aqui, é obra de colecionador. Entendeu? Não é pra qualquer um. E não é pra ficar bonitinho mesmo. Não é pra lenta ficar bonita. Não é pro quadro ficar bonito. Não quero nada disso. Entendeu? Minha arte tá longe de ser bonitinha. Eu quero que tudo seja torto. Entendeu? Tudo seja torto e vai e volta. É isso. A minha arte é isso. A minha arte sou eu. Entendeu? Não que eu seja todo torto, né? Eu tenho minhas loucuras aqui e tal, minhas coisas. Mas, por exemplo, eu não uso droga, não uso álcool, não fumo, não bebo. Mas eu digo assim, minhas loucuras artísticas. Entendeu? Então, isso daqui que eu passei, o cliente gostou muito, né? Todo mundo tem o direito de chegar e falar, pô, tá feio, tá isso, tá aquilo. Meu, respeito a tua opinião e tal. Só que, assim, você já viram um quadro do Rótico que é preto e vermelho? Ele é vermelho. Aí, depois, ele pega e tem preto. Foi vendido por 90 milhões de dólares. Aí, pô, por que um quadro daquele foi vendido por 90 milhões de dólares? Você sabe por que foi vendido? Você já parou pra pensar por que foi vendido aquele valor? Eu tenho a minha opinião. Uma que foi investidor. Outra, a pessoa pode gostar de arte que tem muita grana, tá? Outra, investimento. Ele viu o quadro, o quadro foi vendido por 10 milhões. Aí, tava 90 milhões. Ele falou, pô, eu tenho 91 milhões aqui pra gastar. Eu não vou comprar um jato, porque a Receita Federal vai vir e vai querer ver o que que é. Eu vou comprar um quadro e vou deixar meu dinheiro ali. Porque daqui uns 5 anos, aí eu peço, no mínimo, uns 80 milhões. Vai ser vendido por uns 100 milhões, 110, 120 milhões, né? Já ganhei em um quadro em 5 anos, 10, 20 milhões. Não é mais fácil? Então, é isso. O pessoal comprou esse quadro, deixa lá na casa dela, tá lá, né? Vai passando os anos, vai pegando mais valor, né? Dependendo também de mim, né? O que que eu vou fazendo na arte. Se eu ficar estagnado, aí fica aquele valor ali, só vai subindo aos pouquinhos. Se eu for fazendo coisas novas, ou aparecendo, exposições, aqui e ali, vai vendendo muito, aí vai subindo o meu valor. Aí ela comprou por um preço, ela vende por outro. Então, a arte é investimento, tá? Eu acho que tem muita gente que tem que parar e ficar com a cabeça pequenininha e expandir a cabeça, tá? Tem que expandir. Nós temos que fazer coisas novas, né? E a arte, ela tá começando a ficar, tá começando a surgir ideias, né? Ideias dentro da arte. Eu fiz um quadro, e do quadro saiu outras ideias, entendeu? Então, são ideias em cima de ideia que a gente já teve. O cara teve uma ideia de 1890, eu fiz a ideia dele, transportei pra 2021, o cliente me passou uma ideia, e eu coloquei a ideia dele em cima da minha ideia, e fiz uma ideia, e tá aqui, pronto, acabou. Então, é isso, né? A arte, ela abrange muitos e muitos horizontes. Basta você ser inteligente pra poder interagir com a arte, tá? Então, esse trabalho aqui é um trabalho que me levou tempo, mas eu gostei do resultado, o cliente gostou do resultado, isso que importa, né? Críticas vão vir, sugestões vão vir, isso, aquilo, mas já foi feito. Eu já fiz, tá aqui, tá documentado. Tá tudo aí no YouTube, tá nas redes sociais. Eu fiz, né? Não foi você que fez. Se tá feio, se tá bonito, que se dane, né? Quem tem que gostar foi o cliente que me encomendou, e eu entrei em contato, a gente agiu da mesma maneira, é isso, aquilo, ó, vou fazer assim, tal, tal. Fui mostrando, não, é isso, gostei, pá, já era. Agora, a gente não agrada gregos e troianos, certo? Mas a arte é isso aí, a gente tem que inovar, certo? Então, o que eu quero passar pra vocês é que quanto mais a gente inova, né, mais a gente acha que a gente precisa aprender. Então, quanto mais a gente aprende, a gente mais ainda quer aprender. A gente acha que não aprendeu nada. Vocês já perceberam? Putz, eu aprendi um negócio e tal, mas você quer aprender mais. Aquilo ali já ficou com o passado. Então, o que é relevante hoje, daqui a um ano já não tá mais. Já passou, né? Então, essa tela aqui, ela é bem forte, é bem pancada mesmo. Espero que quando ele colocar no escritório dele, chame bastante atenção. Espero que lhe traga bons frutos, né? Espero também que lhe traga criatividade, né? Espero que lhe traga vários tipos de sentimentos, beleza? E, na verdade, ela vai com um presente, né, essa tela aqui. Ela vai com um... Não sei que bichinho é esse, ela tem um bichinho aqui, eu não vou tirar ele. Ele morreu aí, ficou aí. Eu tirei ele, aí eu joguei ele pela janela e ele voltou. Então, não sei qual que é o sentido dele estar aí. Ficou. Eu vou falar pro cliente pra não tirar esse bichinho, pra deixar ele aí, tá? Eu achei que aqui era um caramujo, mas é a tinta que ficou ali. Eu achei que já era um outro caramujo, que já era outro bicho. Então, é o seguinte, além de tudo que eu fiz aqui, tem um bichinho aqui, ele tá até duro, já era. Ficou aí, não tive culpa, filmei, depois eu joguei ele fora, joguei ele na janela, ele voltou, ele veio, ficou aqui, tá aí. Então, além de tudo, a natureza tá dentro desse quadro. Meu cliente aí não sabia, ele vai saber agora se ele vê o vídeo todo. Tem um presente pra ele, né? É um animal, vai um animal junto, aí o valor dele, eu não sei quanto que é, hein? Eu não tô brincando. Vai um animal junto aí, eu acho que ele achou que era planta, né? Flor, alguma coisa do tipo, ele tá junto. Então, é isso, galera. que eu queria passar pra vocês um pouco aí do que eu fiz nessa tela. É bem forte, é pra ficar forte mesmo, é pra ser chocante, é pra ser uma coisa muito louca, é pra ser, ah, não gostei, é pra ser gostei, pô, achei muito louco, não achei muito louco, nossa, tá uma bosta, tá ruim, tá feio, nossa, tá maravilhoso, nossa, cara, tu inventou um negócio legal, é isso que eu quero, é isso que eu quis, e é isso que eu consegui fazer, certo? Tá aí, né? É a releitura que eu fiz, aí esse trabalho se chama O Gênio e Compreendi. Beleza? Então é isso aí, galera. Uma coisa que eu vou falar pra vocês é nunca se importar com outras pessoas que vêm e falam isso, falam aquilo, mas foi você que fez, no caso fui eu que fiz, não foi ninguém que fez. Então, se a gente tem oportunidade de fazer coisa nova, faça, beleza? Não fique na mesma, se na mesma você vai acabar afundando o barco. Tamo junto, valeu, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, deixe seu like aí, galera, arte é vida. Valeu, hein? Até mais.